A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. A Prefeitura de Tapes retomou nesta semana um importante projeto sobre conscientização presente e futuro. É o projeto Olhando para Tapes, que envolve secretarias de educação, secretaria de assistência social e também, é claro, a secretaria do meio ambiente, através das secretárias Débora Toledo, Cláudia Rafael e Veridiana Rodel. Por isso, nós vamos conversar hoje com a Lucimara, que é carroceira, porque um dos primeiros pilares de conscientização dessa nova campanha do projeto Olhando para Tapes está focado na reciclagem e na boa separação do lixo. O lixo que você separa ou que você ainda não separa, você pode não saber, mas ele chega até uma cooperativa aqui em Tapes e ele vai virar matéria-prima, fonte para famílias se desenvolverem. Lucimara, você que trabalha na coleta, pega o lixo nos bairros aqui de Tapes, hoje qual a percentagem? Muita gente separa, mas muita gente também ainda não tem esse hábito. Tu dirias assim que 50% ainda não separa e 50% separa? Como é que está essa questão para ti que trabalha na coleta aqui em Tapes? É, 50% separa e 50% não separa. Só que não custa nada cada um já pôr o seu lixinho na lixeira, separadinho, vai ajudar nós, os carroceiros, vai ajudar a cooperativa, vai ser melhor. Tem a conscientização de separar o seu lixo em casa, lixo seco, lixo orgânico, né? Para ti que trabalha nessa função, é muito fácil, né? Basta ter um pouco de organização, mas tem muita gente que ainda não tem paciência e acaba misturando tudo, né, Lucimara? Tem gente que não tem paciência e acaba misturando litro com os papéis higiênicos, fralda junto com as outras coisas que é utilidade para eles reciclar lá e chega lá, elas têm que estar separando, é mais difícil. Então seria mais fácil se eles já colocassem tudo organizadinho, né? Tudo separadinho, aí a gente só pega, chega lá, larga o que presta para eles, o que não presta a gente já coloca fora. A Lucimara é um símbolo dessa campanha de conscientização da reciclagem do lixo, que vai ser um dos primeiros pilares da retomada do projeto, olhando para a TAPS, porque ela é a pessoa que pega o lixo da sua casa. Ela vai estar ali com as luvas, mostra as luvas ali para a câmera, Lucimara, e vai pegar esse lixo. Então, pela Lucimara, pela boa educação, e a gente vai mostrar também o trabalho lá da Copercari, que são mais de 35 pessoas que fazem a separação desse lixo, transformam a matéria-prima e tiram muitas vezes do lixo que a gente produz em nossas casas o sustento, o sustento para a sua família. Por essas pessoas, a gente quer conscientizar você. Nas quartas-feiras, o projeto Olhando para a TAPS vai trazer mais novidades e novas campanhas de conscientização, porque o nosso objetivo é tornar uma cidade melhor, é desenvolver essa cidade. E é possível, né, Lucimara, você que trabalha com isso, é possível a gente conscientizar esse povo para ter um recolhimento melhor e uma qualidade de vida melhor também para vocês que trabalham, ajudando tanto o meio ambiente quanto as famílias, como você que trabalha nessa questão. Sim, é possível, eu não estou pedindo só por mim, eu estou pedindo por todos. Não custa nada cada um fazer sua parte, vai ser bom, a gente vai conseguir, vai dar certo, cada um na sua casinha, separando direitinho o lixo, vai chegar lá tudo certinho, tudo bom, vai ser melhor. Bom, e dentro desse projeto Olhando para a TAPS, que a gente vai trabalhar através da prefeitura, com a conscientização e principalmente com a reciclagem e a separação desse lixo, Lucimara, eu vou te fazer o seguinte pedido, pega duas sacolas ali aleatoriamente, que você vem recolhendo aqui nas ruas de TAPS e nos mostra como deveria ser, nos mostra como você recolhe esse lixo e o que você vem pegando e vem recolhendo, só para a gente mostrar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, para a gente ilustrar. Esse caso aqui é o lixo seco, né? É o lixo seco, separadinho, já está separadinho, esse daqui vai servir, chega lá, não precisa ela estar separando. Um refrigerante, uma caixinha de leite, um litrinho de água mineral, já está separado. Assim como deve ser? Assim como deve ser. Só botar numa sacolinha assim, separadinha e pôr na lixeira. E assim já é o lixo orgânico, que é casca de fruta, resto de erva. Está certo? Está certinho, assim que deve fazer. Se cada um fizer, não estou pedindo por mim, estou pedindo pelos 35 cooperadores que existem. Se cada um fizer a sua parte, a cidade vai ficar melhor e o lixo mais organizado. Vamos aprender a reciclar? O recipiente vermelho é para plástico, como garrafa pet, copo plástico e embalagem de chupu. O recipiente verde é para vidro, como pote de conserva, garrafa de vidro e aquele cisne quebrado de papo. O recipiente azul é para papel, como jornal antigo, revista velha e caixa de papelão. O recipiente amarelo é para metal, como uma latinha de refrigerante. O recipiente marrom é para lixo orgânico, como casca de fruta, ossos de peixe e para... Caranguejo? Paguei! Comece agora a separar o lixo de sua casa. Respeite o meio ambiente. Conheça mais o Carangue e seus amigos acessando agora mesmo o nosso site www.caranguejo.org.br Orefor? Orefor? Legenda por Sônia Ruberti